Fala galera, beleza? Como é que são todos vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal ClayMotors de mecânica automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube, né? Eu faço essa vinheta sentada há muito tempo e sempre erro alguma coisinha, né? Mas beleza. Hoje quero ensinar uma coisinha para vocês que tem um Ford K com direção hidráulica. Sim, existe Ford K com direção hidráulica e de fábrica, não é nada adaptado, hein? Esta pecinha que está aqui, ó, na minha mão, vamos ver se foca ali, olha aí, aqui, ó, essa coisinha linda aqui, ó, ela tem um óring por dentro que costuma vazar o óleo da direção hidráulica e você acha que é o parafuso solto, você vai lá, arrocha, arrocha, às vezes até quebrar com a direção e não resolve, tá? Então tem que trocar essa peça. Eu sei, eu sei, eu sei, já tô escutando, já tô escutando, ó, deixa eu ver. Um, dois, três, já escutei o que vocês estão falando aí. Ai, se o anel óleo que tá lá dentro, que faz a vendação, esse anel óleo que estragou, não é mais fácil só trocar o anel óleo? Calma, 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 eu vou explicar a vocês porque que não dá pra trocar só o anel óleo, tem que trocar a pecinha completa. Ela tem uma trava interna e uma vez introduzida na melangueira lá, a trava se fecha e não abre mais, tá? Aí você tem que picotar isso aqui pra soltar a trava interna e trocar a peça inteira. E a Ford vendia isso aqui, né? Eu fiz uma pequena peregrinação e consegui duas peças, uma em cada vendedor, originais Ford. Mas vamos lá, vem comigo que vocês vão entender melhor o vídeo de hoje. Olha aí galera, vocês podem ver aqui ó, isso aqui é o ponteirinha antiga que tá aqui ó, tá vendo ó? Ela tem um pescocinho que eu não deixei pra trás e aqui dentro ela vai ter uma trava. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa trava lá dentro pra vocês ali ó. Vamos ver se a gente conseguiu mostrar lá dentro ó. Lá dentro dela tem uma trava ali ó, vou deixar uma seta bem onde que é a trava, pra vocês vão entender. E aqui atrás ali ó, tem aquele anel óring que tá lá dentro. Isso aqui faz vedar o óleo da direção hidráulica do Ford, ó. Eles são assim ó, isso aqui gira em falso aqui ó, pra você poder de rosquear lá na caixa de direção, tudo bonitinho, tá? Beleza, eu tenho que tirar a peça e deixar a mangueira assim ó, sem estragar a mangueira. Deixa eu ver se eu foco aqui. Pronto ó, vira aí ó, aqui dentro que vai aquela travinha. Mas pra isso eu tenho que fazer o seguinte ó. Olha aqui, essa é a trava, tá? Isso aqui era o pescocinho aqui e aqui. E essa peça era essa peça aqui ó. Hehehe, destruído né? E eu consegui as duas ó, genuínas Ford. Eu vou deixar o código pra vocês aqui ó, Ford não fornece mais. Isso aqui é estoque antigo de quem já comprou a coisa ó. É o 6737679, as duas peças são iguais, tá bom? Aqui eu consegui num vendedor e aqui eu consegui em outro vendedor. Deixa eu ver se tem um, não, tem outros códigos aqui ó. Ó, vocês parem o vídeo aí. Made in user, tudo certo, código aqui. Mesma coisa. Bom, sem muitas delongas, essa aqui eu já cortei, já picotei tudo. Tá aqui a peça nova, já botei uma vaselina dentro. Agora é só vir aqui e empurrar. Ó, pronto. Não, quase. Pronto, agora sim. É, com a mão é complicado. Tem que dar mais uma batidinha aqui pra travar essa mangueira, tá? Mas é só isso aqui, tá? Mangueira eu boto aqui, tudo certo e tá ó. Chuchu beleza, travadinha. Agora vamos partir pra outra mangueira lá e fazer a mesma coisa. Essa aqui ó. Vou ter que picotar também. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto. ó. Bom, vocês viram aí. A gente conseguiu tirar a peça velha e vai entrar a peça nova. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Vou pegar aqui ó. Ó, tá vendo a peça nova aqui? Beleza? Agora, vamos lá. Pronto. E ó. Já não sai mais. Agora é só levar esse aqui lá pro carro. Montar as mangueiras. Botar óleo na direção hidráulica. E ter direção hidráulica de novo no Ford Ka. É isso aí rapaziada. Como vocês viram aqui, o casinho já tá funcionando. Acabei de montar as duas mangueiras ali ó. Ó, as mãos aí todas cheias de graxa. Já botei o óleo. Já sangrei. Como é que a gente sangra? Eu costumo assim. Eu preencho bem o reservatório até ele ficar no nível dele. Entro no carro. Carro ligado. Acelera. Ele tem mais ou menos 2500 RPM. E exterço o carro freneticamente pra um lado. Um pouquinho pro outro. Um pouquinho pro outro. Um pouquinho pro outro. É um pouquinho não. Totalmente pro lado. Totalmente pro outro. Com o carro acelerado. E ele vai expulsando as bolhas de ar. E assim segue a direção hidráulica. Beleza? O carro tá funcionando. Vou deixar ele aqui. Trabalhar mais um tempo. Ver se vai vazar ali naquelas conexões que vocês viram que a gente trocou. Mas eu tenho certeza que não vai vazar. Tomara que não vaze. Pelo amor de Deus. Não vaze mais essas conexões que já me atormentaram muito na minha vida. É isso aí. E na sequência aí a gente vai começar a fazer as outras manutenções. Que é o que? Eu vou trocar o reservatório de arrefecimento. Vou trocar a carcaça d'água. Vamos limpar bico. O corpo já tá limpo ali tem algum tempo. Vamos trocar junto tampa de válvula. Vou deixar esse carrinho zeradinho aqui pra pegar a estrada nele de novo. Fala turma. Olha só. Agora já estamos com o Ford tá aqui. Todo o aparato montado. Já estou aqui com a nossa máquina aqui ó. Vocês conseguem ver bem aqui em cima. De limpeza de arrefecimento. E aqui eu já estou fazendo a pré troca da água tá. Por que? Sem o carro ligado. Eu já acionei a entrada da água. Recirculei. E já está saindo aqui ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó. Olha só. Essa água aqui é uma água suja dentro do radiador. Que eu já vou fazer a pré troca dela. Assim eu não contamino tanto o meu produto que eu vou largar ali dentro. Tá. Pra fazer a limpeza de arrefecimento. Que eu consigo uma melhor efetividade da limpeza em si. Por que? Eu tiro essa água contaminada. Isola ali. Ou faço o bypass. Eu fecho o meio da máquina. Abro a entrada e saída. Tá. E boto o produto ali dentro. Deixo o carro aquecer. Já com uma água mais limpa. O produto vai agir em todas as paredes. E assim eu vou conseguir ter um excelente resultado ali na limpeza. E feita a limpeza do arrefecimento. A gente vai remover o reservatório pra fazer a troca dele. E vamos também trocar a carcaça da volta termostática. Que já está aí há 3 anos. E tem uns micro vazamentos. Beleza? Então ficamos assim. Daqui a pouco a gente volta aí. Galera. Eu vi um vídeo esses dias na internet. Onde o pessoal estava limpando arrefecimento com sabão em pó. Como este carro aqui. Ele é meu. Tá. Não é de cliente. É daqui da casa. Tudo certo. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer esse teste no meu carro. Tá bom? Não é de cliente. Fique bem claro. Se der BO. Eu assumo o BO. Porque é meu. Eu não tenho que dar explicação pra ninguém. Mas se der certo. É uma boa dica. Tá. Então eu vi isso aqui na internet. Num vídeo. O resultado lá foi o teste satisfatório. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste aqui. Vamos ver se vai funcionar. E eu posso ficar com esse carro por muito tempo rodando na minha casa aqui. No meu dia a dia. E eu vou monitorar se isso vai dar problema a longo prazo ou não. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer esse teste aí. Mas lembrando tá. Esse carro. Esse carro não é carro de cliente. Tá bom? Se der BO. Eu que vou pagar. Toma no meu fio foco. Eita. 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 Agora a gente vai descobrir se é mito ou é verdade isso aí. Beleza? Ó. Não repitam isso em casa. Pode dar problema no seu motor. Se aqui der problema. Carro de casa. É isso aí. Vocês podem ver ali. Tá saindo agora a água bem limpinha ó. Tem que ser que a água suja que já saiu de dentro. Já saiu talvez como que deveria sair. E o carzinho tá ali ó. Tá melhor ainda ó. A gente ainda vai trocar aquele reservatório agora. E aquela carcaça ali ó. O próximo passo agora é... Vou deixar escorrer mais um pouco de água aqui né. Limpar bem. Tá aqui. Vou botar essa carcaça nova aqui ó. Show de bola né. A carcaça reservatório novo que tá aqui. E vai entrar aditivo rosinha novinho de novo nesse carro aqui ó. Bom. Eu não vi nenhuma agressão forte no motor. Não vi nada. Eu vi que limpou muito bem a parte aqui né. Até vou olhar aqui na carcaça velha que já estava vazando pelo sinal. Então pronto. Parece que não agrediu muita coisa não. Até agora que eu vi. Nada vazou. Como eu falei. Agora eu vou monitorar esse carro até os próximos dias. Vamos ver como é que vai se comportar aí. Dessa experiência que a gente tá fazendo. Beleza? É bom isso. A gente poder ter um carro né. Que a gente possa fazer experiências aí. E levar o resultado pra vocês. Foi de bola. É isso aí galera. Olha aqui. Agora a gente começou a tirar aqui a carcaça aqui da volta hermostática. Tá toda ruída já né. Ela já vazou legal aí. Vazou na junta lá. Vazou na junta aqui atrás tudo. Então ela tá toda contaminada por aquele aditivo mais podre que eu usei alguns anos atrás né. Aí depois a gente fez o enxágue. Limpou bem. Botou o parafluo. Mas eu acho que ainda tinha ficado alguma coisa de contaminação. Então o que a gente vai fazer agora. Já removi o reservatório. Vou remover essa carcaça que tá aqui. Vou deixar ele trabalhando um dia ou dois aí. Acho que só com água. E depois a gente coloca aditivo. Vamos ver o que vai dar tá. Porque olha só. O reservatório tá aqui novinho ó. É um pecado a gente pegar e acabar com ele também né. Ó. Esse aqui durou três anos até ficar assim. Usei aquele aditivo lá. Quem conhece o canal desde o começo. Sabe qual aditivo que eu tô falando né. Que eu usava bastante e deu todos esses ideos aí. Aqui a carcaça nova né. Olha. Olha a altura daquela junta ali ó. Vai dar bem pra caramba. Tá. É isso aí. Já vou botar a mangueira do bypass aqui ó. Porque o radiador do ar quente desse carro aqui tá furado. Então a gente não vai usar tá. Daí a gente faz isso aqui ó. Bota a mangueirinha curvada aqui ó. Vou tirar fora. Vocês vão ver aí tá. Deixa eu tirar fora. Esse aqui desmontar na bancada só ali melhor. Olha aí galera. Agora que a gente desmontou tudo. Vocês podem notar a diferença aqui ó. Olha. A peça nova tá. E a peça antiga ali ó. Deixa eu ajustar o foco aqui. Pronto. Olha só. A calcificação que a gente tem nessa parte aqui ó. Isso aqui é. Foi porque uma época da vida essa aqui tava vazando demais tá. E a gente não conseguia ter tempo. Não conseguia ter tempo parar. Foi agora nos últimos tempos. E pra não ficar torrando água desmineralizada. Eu fui botando água de torneira mesmo. Que o carro é nosso aqui. É da família. É da oficina. Então. É isso aí ó. E olha o problema da água de torneira ó. Como eu falei. Esse carro é de casa. Então a gente vai fazer todos os testes malucos nele ó. Olha só o tanto de ferrugem que tá aqui dentro ó. Deixa eu aproximar mais aqui ó. Olha aí. Olha o tanto de ferrugem que tem aí dentro. Olha o sensor lá de temperatura lá ó. Tá vendo. Agora olha o sensor de temperatura aqui. Olha como tá bonitinho. Tá. Agora vamos ver esse resultado lá no carro ó. Vocês podem ver aí ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom ali. Olha só galera. Olha o problemão que a gente arrumou aqui por não ter dado manutenção. Tá. Agora o que que eu vou ter que fazer. Pra remover tudo esse ferrugem aqui. Eu vou fazer uma água desmineralizada. Botando esse carro. Vou botar um litro só de aditivo. Vou trabalhar mais ou menos uns 30 dias. Vou tirar esse aditivo fora. Vou fazer o enxágue de novo. Vou botar outro litro de aditivo até eu conseguir eliminar. Porque o que que o aditivo faz. Ele limpa isso aqui tudo. Tá. Não é que o aditivo corrói o sistema de arrefecimento. Ele simplesmente arranca aquela sujeira. Aquela ferrugem. E se essa sujeira estava tampando algum buraco. O buraco vai tender a vazar. Tá. Então o aditivo não estraga o arrefecimento. Se ele vier a furar depois de uma limpeza. Esse problema já era pré existente. Só que oculto pela sujeira. Entenderam. Bom. Agora eu vou limpar isso aqui tudo. Vou limpar essa parte aqui. Vou pegar. Vou montar tudo ele. Vou botar água. Vou botar o reservatório novo. Vou botar o aditivo. Quando eu voltar a gente vai estar funcionando aí. É isso aí turma. Olha aí. Carcaça nova já no lugar. Tudo certo. Tá. Agora aqui ó. Olha a diferença desse reservatório aí. Mais bonito né. Deixei um pouquinho a coisa acima o nível. Porque daqui a pouco vai que tem uma bolha de ar. Alguma coisa sobe aí. Então não vai ficar baixo tá. Agora eu vou andar com esse carro. Vou monitorar ele aí. Como é que ficou tudo né. Mas as manutenções não terminaram. No próximo vídeo a gente vai fazer o resto. Ainda tem que fazer mais algumas coisinhas aqui. Beleza. Vamos ligar ele para ver o arrefecimento. Olha só que bonito esse casinho por dentro ó. Olha os banquinhos dele ó. Bonito né. Bonito. Bem bonito. Deixa eu ligar ele aqui. Vamos lá. Olha lá. O arrefecimento trabalhando lá ó. Show de bola hein. Muito bom. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Olha aí. É isso aí. Por hoje é só. Manutençãozinha do casinho aí no lugar. Tá aqui. Foi usado o tirreno. Botei dois. Acabei botando dois mesmo né. Fazer o que? A vontade aí de acelerar o processo maior. Saiu o reservatório velho. Saiu a carcaça. A gente trocou aqueles nipples ali da mangueira da direção hidráulica. Fez uma boa manutenção. Na semana que vem. A gente vai voltar com esse carro aqui. Que eu vou mexer ainda em tampa de válvula. Vou trocar vela. Vou trocar cabo. Tem mais umas coisinhas aí. Mas até lá turma. Então é isso aí turma. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então já deixou aquele like bacana. Já se inscreveu. Compartilhou o vídeo. Se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários tá. Vou ter o prazer de ler e responder aí. Tudo bem? É... Só lembrando uma coisinha. Essa semana. Lá no meu Instagram. Vou deixar aqui ó. Arroba Climotors. Eu vou fazer. Eu vou presentear. Eu e a Tempário Automotivo. Vamos presentear. Duas pessoas. Duas oficinas. Com uma assinatura de um ano. Totalmente de graça tá. É um presente nosso aí pra você. Pra você conhecer os seus números nessa época de pandemia. Nessa época de crise aí que a gente vai passar tá. A gente está numa crise. E vamos continuar numa crise. Eu acredito que até o final do ano. Então aquele recado. Quem não conhece seus números. Está na roça. Está perdido tá. Tá num mato sem cachorro. Tá no escuro sem lanterna. Beleza? Boa analogia né. Muito boa essa. Então é isso aí. Fique de olho aí. Durante essa semana. Eu vou anunciar lá nos stories do meu Instagram. O post oficial. Então os dois primeiros que comentar. Eu quero tempário. Tá. Vão levar na faixa. Uma assinatura de um ano. Do programa de gestão. Que eu uso aqui. Na minha oficina. Há mais de três anos. Ok. É um programa que me ajudou bastante. A melhorar meu faturamento. E igual. Igualizar. E qual. Ele. Deixar tudo igual. Deixar tudo igual. Deixar tudo igual. Tá. Poder cobrar o mesmo. Por cada cliente ali. Ou por cada carro. Ah. Não é que negócio. Hoje eu cobrei 100 reais. Para trocar uma correia de um Gol. Semana que vem. Eu cobrei 150. Na outra semana eu cobrei 90. Não. É tudo padrãozinho. Tá. Então é isso aí. Recado dado. Fique de olho no meu Instagram. Se não me segue. Você segue lá. Que tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Todos os sorteios e promoções. Acontecem no Instagram. Beleza turma. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Ó. Pede para o pessoal que você conhece. Se inscrever também. Tá. Assim que a gente enviar a plaquinha do 100K. Que quem ganha são vocês.